Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje da audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a reforma da Previdência. Mais cedo, Meirelles falou sobre o corte nas despesas públicas, anunciado ontem pelo Ministério. Segundo ele, o ajuste é necessário para que o governo cumpra a meta fiscal. O ministro destacou também que a conta não vai penalizar a população. A conta será, de fato, paga, seja pela própria máquina pública, que está tendo um corte profundo, e também por segmentos empresariais que não mostraram o resultado necessário, esperado pela administração anterior. E sobre a Previdência Social, o ministro disse que, se for mantido, o regime atual vai pressionar as despesas públicas e levar a um aumento de quase 10% da carga tributária nos próximos 10 anos. Segundo Meirelles, somente no ano passado, os gastos na área foram de 92 bilhões de reais. Nós temos 14,7 bilhões de déficit da Previdência Rural em 2002, evoluindo para 103 bilhões de reais de déficit em 2016. Se nós olharmos agora apenas a Seguridade Social, o déficit é maior do que o da Previdência, e pior do que isso é a trajetória. Em 2016, a necessidade de financiamento da Seguridade Social aumentou 92 bilhões de reais, apenas em 2016, alcançando 258,7 bilhões de reais. Portanto, para que possamos continuar, de fato, investindo em saúde, educação, nós precisamos estabilizar a despesa da Previdência. Ainda na Câmara dos Deputados, Henrique Meirelles falou sobre a retomada da confiança e da geração de empregos no país. Os empregos estão se recuperando e vão se recuperar este ano, devido à recuperação da demanda dos consumidores por esses produtos, na medida em que as empresas já começam a recuperar os estoques, já começam a comprar mais. Por quê? Porque o importante é que restaura-se a confiança na dívida pública e nas despesas do governo. Modernizar e ampliar o atendimento para conquistar mais espaço no mercado. Com essa meta, os Correios vêm anunciando novidades. Uma delas é a oferta de serviço de telefonia móvel, que já funciona em São Paulo. E agora contam também com o serviço mais barato de armazenamento e distribuição de produtos para micro e pequenas empresas de comércio eletrônico. O governo decidiu não aumentar impostos para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Decidiu-se não fazer simplesmente aumento de impostos ou tributos, porque julgamos, como temos avaliado outras vezes, que isso seria prejudicial à retomada do crescimento econômico. Mas, para as contas fecharem, vai ocorrer um contingenciamento de 42 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento deste ano. Os cortes vão recair sobre as seguintes áreas. 20 bilhões de reais sobre os diferentes órgãos do governo. 5 bilhões e 400 milhões de reais sobre as emendas obrigatórias dos parlamentares. E 5 bilhões e meio de reais sobre as emendas não obrigatórias. 10 bilhões e meio de reais no PAC e 580 milhões de reais nos outros poderes. Saúde, educação e o Bolsa Família vão ser preservados. O governo prevê ainda uma receita extra de pouco mais de 16 bilhões de reais para este ano. Estes recursos virão de quatro hidrelétricas, que o governo recebeu de volta e vai leiloar. Do imposto sobre operações financeiras, que passará a ser cobrado, de cooperativas de crédito e da inclusão de 50 setores na contribuição obrigatória de 20% para a Previdência Social. Só quatro setores permanecem com a possibilidade de pagar entre 1% e 4,5% sobre o faturamento. Entre eles, transportes de passageiros, construção civil e comunicação. Preserva setores importantes de geração de emprego e claramente todos aqui compreendem a necessidade de recuperarmos a atividade econômica e para isso é necessário recuperarmos a arrecadação. O governo ainda espera arrecadar 8 bilhões e 700 milhões de reais com depósitos judiciais que não foram sacados há mais de dois anos. Mas, como depende de decisão da Justiça, decidiu não incluir agora no orçamento. A nossa expectativa, no entanto, é que esse número, até o próximo relatório fiscal, seja substancialmente reduzido, principalmente em função do reconhecimento dos precatórios. Estamos conversando com o Conselho de Justiça Federal e etc. É importante que nós tenhamos acesso a esses recursos durante o correr dos próximos meses, na medida em que são recursos que já estão à disposição da União. Ainda de acordo com o Meirelles, as medidas tomadas para adequar o orçamento são fundamentais para alcançar uma das prioridades do governo, evitar o aumento da dívida pública. O importante é cumprirmos a meta de resultado primário, porque uma das razões, talvez a principal razão pela qual o Brasil entrou nessa recessão, que estamos agora saindo dela, foi exatamente o não cumprimento de meta, geração de incerteza e o crescimento da dívida pública sem controle, exatamente por não cumprirmos metas. Então, uma das coisas que nós temos dito sistematicamente é o seguinte, tem uma decisão que não será alterada, vamos cumprir a meta de resultado primário. Falávamos isso de 2016 e agora estamos falando de 2017. Aliás, é bom notar que no ano de 2016, apesar de muitos estarem céticos sobre o cumprimento desta meta, que era de 170 bilhões de reais, ela foi superada, isto é, o déficit foi menor do que 170, foi 154 bilhões de reais. Portanto, o nosso compromisso é cumprir a meta e ela será cumprida. Bem, nós falávamos da modernização e ampliação de mercado dos Correios, mas acabamos mostrando aí para você uma reportagem sobre as medidas anunciadas ontem pelo governo para adequação do orçamento de 2017. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri